Os gestores municipais têm até o fim de outubro para informar a frequência em sala de aula de estudantes que são atendidos pelo programa Bolsa Família. O repasse desses dados para o governo federal pode ser feito a partir de hoje. Raquel Mariano tem outros detalhes. O acompanhamento da presença escolar é realizado a cada dois meses pelas Secretarias de Educação dos Municípios Brasileiros e é utilizado para apontar se os alunos estão frequentando a quantidade mínima de aulas exigida pelo programa Bolsa Família. As crianças entre 6 e 15 anos devem ter 85% da presença em sala de aula. Já os adolescentes de 16 e 17 anos, 75% de presença. Os gestores municipais precisam ficar atentos para enviar as informações dos meses de agosto e setembro ao Ministério da Educação até o dia 31 de outubro. Os dados correspondem a mais de 17 milhões de estudantes. Alunos com frequência abaixo da exigida podem ter o benefício suspenso ou até mesmo cancelado.